Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vim aqui conversar sobre algo que eu venho recebendo muitos comentários nas lives, nos vídeos. É o seguinte, o Abner ficou no Japão. O Abner que foi lá ser jogador da nossa seleção olímpica, voltou com a medalha de ouro, jogou bem pouco. Mas o Abner ficou no Japão, depois que voltou do Japão, realmente não vem jogando absolutamente nada, não vem sendo o mesmo lateral. E essa é a crítica da torcida do Atlético. Eu sou fã do garoto. Essa camisa não está aqui atrás à toa. Eu gosto muito do futebol do Abner. Acho o Abner um jogador extremamente criativo, extremamente habilidoso, com muita capacidade. A gente vai falar dessas qualidades dele. Mas eu fiquei um pouco assim, cara. Será que eu estou vendo mesmo o jogo dessas críticas, dessas pessoas que criticam o Abner? Porque realmente eu não acho que tenha nenhum tipo de ligação o fato dele ter jogado a Olimpíada com a má fase dele. E nem acho que seja uma má fase. A questão é, recentemente o Atlético não vende jogos bons. Não vende jogos bons mesmo. Então, eu fiquei pensando assim, qual dos motivos a torcida do Atlético pode estar enxergando no jogador de tanta criatividade, um jogador que vem participando de lanças importantes, uma arma tão influente no nosso ataque, por que a torcida vem enxergando que ele está mal? Para mim não faz muito sentido. E eu fui buscar alguns números, fui tentar entender, E eu acho que, no final das contas, o Abner está entrando num pacotão que é o seguinte. O time está em má fase. Hoje o Atlético é um time que joga mais, mal do que joga bem. Então, eventualmente, as críticas da torcida vão para todos os lados. E está tudo bem. Só que, às vezes, as críticas explicam gente que não deve ser criticado. Não é porque o Abner é um deus na terra que ele não merece ser criticado. Todo mundo pode ser criticado. A gente tem até ídolos no elenco do Atlético que merecem ser criticados, às vezes. Thiago Heleno, Santos, Nicão. A questão é, é que não está merecendo. O lado esquerdo do Atlético, é importante a gente deixar isso muito claro, é um lado esquerdo que ele tem muita força. Quando você concentra ali no mesmo setor, um Christian, um Abner, um Thiago Heleno, e também, na ponta esquerda, pode ser o Pedro Rocha ou o Jader, mas nos melhores momentos do Atlético, nas últimas partidas, foi com o Jader, eventualmente você vai ter uma potência de talento muito junto ali. Você vai ter muitos jogadores que sabem jogar com a bola, sabem jogar em pequenos espaços, jogadores que se entendem muito bem, sabe? Então, fica muito claro. Hoje o Atlético é um time que se botar na balança, o lado direito ele só equilibra porque tem um Nicão ali. Você tem o Pedro Henrique mal, você tem o Richard mal, então o nosso lado esquerdo, ele é evidentemente mais forte, e um dos motivos desse lado esquerdo ser tão forte, passa pelo Abner, sabe? Então, acredito que os outros times estão entendendo isso também. Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, foi um jogo assim que eu achei muito inteligente. O Abel é um grande estrategista. Ele botou o Veiga para marcar exclusivamente o Abner, e o Atlético perde muito quando o Abner está no lado, sabe? E botou o Danilo para tirar o Christian. Então, já está nítido para as outras equipes, como se você anular o lado esquerdo do Atlético, você tira muita força do Atlético. E o Atlético, ele não tem semanas para conseguir buscar alternativas, porque não tem tempo para treinar, sabe? Semana passada teve tempo para treinar, semana passada teve tempo para treinar, mas é muito pouco ainda dentro de uma temporada. O Atlético precisa buscar novos padrões, o Atlético precisa buscar novas maneiras de fugir desse momento, quando os outros times buscam fechar esse lado esquerdo, sabe? Mas mesmo assim, num jogo contra o Palmeiras, num jogo extremamente complicado, num jogo extremamente difícil, sabe? Onde o Abner era um dos jogadores que se tentava ser anulado, o Abner participa de dois gols, sabe? Então, muita gente fala, ah, Thiago, mas o Abner é um jogador que não chega na linha de fundo. Eu acho que a gente tem que entender a diferença de laterais. Não adianta a gente olhar para um lateral construtor e achar que ele vai dar profundidade, e a mesma coisa é o contrário. Qual a diferença do lateral construtor e o lateral de profundidade? O lateral construtor é aquele cara que ele vai jogar por dentro, deixando ponta mais perto da linha, deixando ponta chegar no fundo, deixando ponta ter amplitude. Se você for pegar o mapa de calor do Abner contra o Sport, vai ver que em vários momentos ele vem para dentro, é a mesma coisa contra o Palmeiras, é a mesma coisa contra o Corinthians, sabe? Porque é um cara que tem uma capacidade criativa muito grande. É um cara que tem a capacidade, assim, de buscar uma solução num passe, numa quebrada de linha. Não é o jogador que vai aparecer dentro da área, por exemplo, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Flamengo, mas é um jogador que oferece mais fluidez ao jogo do Atlético. É o que eu falo para vocês, né, gente? Tem um camisa 10, um cara que tem uma capacidade criativa muito grande, como o nosso lateral esquerdo. E poucos times têm esse privilégio. Nosso jogo pela lateral é muito forte e deveria ser mais potencializado. Mais uma crítica que eu tenho ao trabalho do Antônio. Ele tira protagonismo desse jogo pela lateral e evidencia um jogo com os pontos, com os meios. Sabe? Por isso que eu sempre bati na tecla e falei, cara, eu gosto do esquema com três dagueiros. Porque você deixa esses caras com uma responsabilidade alta. E deixando esses caras com uma responsabilidade alta, você evidencia o futebol que tanto o Abner como o Marcinho tem também. Sabe? Hoje você tem nossos laterais como nos G4 ali dos laterais que dão mais assistência no Campeonato Brasileiro. E eu até separei os números do Abner. Contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Palmeiras e contra o Sport, para a gente entender. Cara, realmente faz sentido? Realmente ele vem jogando aqui, hein? Então vamos lá. O Abner tocou na bola 177 vezes. E acertou 146 passes. Isso é uma marca muito, muito, muito boa. Em quatro jogos ele erra cerca de cinco passes por jogo. Então mostra o que a gente fala da capacidade de diálogo. Como ele consegue ver seus companheiros se aproximando e botar seus companheiros numa condição muito boa. Botar seus companheiros numa condição de progredir com a bola. O Abner mesmo é um dos poucos jogadores da nossa defesa que tem essa capacidade de progredir com a bola. Por quê? Quando você progrede com a bola, você leva a marcação e talvez você consiga achar um companheiro melhor posicionado. Então é um ponto muito importante. Dois dribles, né? Mostra que é um jogador habilidoso. Mostra que é um jogador que tem essa capacidade de tirar a marcação através de um drible. Quatro finalizações. Sei que às vezes as finalizações do Abner irritam. Mas é um jogador que está frequentemente ocupando o campo de ataque. Cara, tem um lance contra o Santos. Acho que a bola na trave do Jader ou algum dos gols que o Alicão perde. Cara, o Abner está mais avançado que o Kaiser na ocasião. Então eu acho que é uma peça muito ofensiva. Uma peça que tem essa capacidade de chegar na área. Então é mais um jogador para atacar a última linha do adversário. Se o Atlético vem nas últimas rodadas tendo problema para marcar gols, você ter o Abner ali é um desafogo. E você tem que levar em consideração também que os pontos que estão jogando no Atlético são pontos que trazem o jogo para dentro. Então eventualmente eles abrem o corredor para o Abner. Sabe? Então para gerar amplitude, você pode ter o Nicão aberto de um lado, o Abner aberto do outro. Aí você tem Teranze atacando a última linha, Bissoli atacando a última linha, Christian atacando a última linha. A gente precisa gerar vantagem, a gente precisa gerar volume. E o Abner ajuda nesse quesito, sabe? É 21 bolas longas corretas. Isso aí bolas longas pode ser um lançamento, pode ser uma tentativa de saída na paralela, sabe? Eu acho que os momentos que a nossa saída de bola funciona da melhor maneira são quando partem do Abner. Siga o cruzamento certo. A gente até já discutiu em live como o cruzamento é difícil de você ter um grande número de acertos. E o Abner vem conseguindo ter esse grande número de acertos, em relação aos cruzamentos. E para terminar, seis passes decisivos. O que mostra que ele tem muita capacidade criativa, capacidade de botar o companheiro numa situação de finalização. Então, gente, são números muito bons para quatro jogos, né? A gente está falando aqui de índices altos de passes decisivos, de toques na bola, de bolas longas corretas. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um jogador muito valioso. A torcida do Atlético tem que estar do lado desses jovens, cara. Hoje, quem dá resposta ao Atlético é o Christian, é o Abner, é o Jader, é o Bissoli, sabe? Então, a torcida do Atlético não pode olhar para o Abner e ele voltar àquela fase de Ah, esse lateral não joga nada. Ah, B, 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 B. Não é assim que pode funcionar, não é assim que tem que funcionar. Então, vejo o Abner como um jogador que não vem merecendo as críticas, pelo menos é o meu ponto, estou explicando aqui para vocês. E é um jogador que sente muita falta também de um ponto à esquerda numa boa fase, sabe? O jogo do Abner, ele flui muito mais quando tinha o Vitinho bem, quando tinha o Carlos Eduardo bem, quando você tinha o Jader dando sequência das jogadas. Por isso que a gente já defendeu mais cedo. O Jader não pode ser o time titular porque ele influencia todo o nosso lado esquerdo, sabe? Então, Abner, olha, é a sua melhor fase com a camisa do Atlético, não é? Mas também não acho que esteja mal, não.